Bom dia! Eu sou a tia do primeiro ano, morrendo de saudade de vocês. Por que nós estamos distante? Papai e mamãe já explicaram? Já ou não? Mas a tia vai explicar. Por conta de uma grande pandemia. Que está matando as pessoas. Por isso que nós estamos distante. Por isso que vocês não têm aula. Eu estou no sítio isolada. Usando máscara. Lavando as mãos. Usando gel. E aí, vamos cantar? Vamos! Vamos cantar as vogais. A, E, I, O... Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir papai. Eu quero ouvir mamãe. A, E, I, O... Muito bem! Aprenderam? Com certeza! Essa turma é dez. Então, vamos ver as vogais. Que vogal é essa? É a vogal A. A de avião. Escova de escova, escova de escova dente, escova de pentear cabelo, escova de escada. E, I, 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 I... E é um madrinho, com uma professora, que tem um pontinho, e de índio. Uuuuh, igreja. Então, é a leta vogal. Uuuh, igreja. Então, é a leta vogal. Eu quero escutar de vocês. Ih, muito bem Ó O que é que vocês gostam de comer que é mais ou menos parecido com ó O ovo O que é que nós temos na nossa face? Os olhos U Olha a letrinha U Está na cor da fruta uva U, uva Entenderam? Entenderam, tenho certeza Agora, eu vou contar uma história Já que eu estou num círculo No meu círculo tem uma árvore Essa árvore que vocês estão vendo Ela tem frutas Não Ela tem letras E essas letras Eu encontrei cinco letrinhas Chorando Distante Gente, ó Eles encontraram os namorinhos A Juntinho do I Formou um som Ai 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 Ele não está mais só Já tem um amiguinho Ai Ai O E Junquinho do I Formou Ei Ei Olha que som lindo Ei 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 Que lindo esse, ó O E Juntinho do U Formou Eu Eu, professora Estão entendendo a aula? Eu Oi Oi Oi, meninos Oi, meninos Bom dia Oi O O O O Juntinho do I Entendeu? Legal Continuando O O O E o I Eles estão juntinhos Formou o quê? Eu não escutei O Oi Vou repetir O Oi Tem uma topada Oi Então, gente Nós estamos falando Nós estamos falando dos encontros vocálicos Os encontros vocálicos Eles estão presentes aqui E eu quero ver a leitura deleite dos encontros vocálicos Ai Ei Oi 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 Entenderam? De novo Atenção Olhe para frente Todo mundo Chega, chega Ai Ei Ai Certeza? Vamos Ei Agora A moral dessa história Que foi narrada A moral dessa história A atividade Vocês vão construir em casa Vão pegar um papel Ou um jornal Vão recortar As vogais Vão junto com mamãe e papai Vão pregar no papel E vão fazer as junções Das Encontros vocálicos Sabe por quê? Porque eles são amiguinhas E papai e mamãe Estão sendo amiguinhas de vocês em casa Então é desafio para vocês Papai e mamãe Certo? Gostaram desse desafio? É a moral da história, gente Que saudade de vocês Certo? Da próxima aula Vamos continuar Com encontros vocálicos De outra forma Hoje foi história E da próxima Vai ser oral E vai ser atividade Escrita Que vai ser também Outro desafio para vocês Aqui é um diagnóstico Gente Tchau Fique com Deus Tchau 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 Tchau